Fala galera, Diego aqui na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo informações e dicas para vocês e se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, já vou te pedindo, fazendo aquele favorzinho para mim se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha para a galera, vai deixando o seu like aí já estou chegando a 2 mil inscritos e tudo isso é graças a vocês e já deixo desde já o meu agradecimento a todos vocês que têm me acompanhado no canal, todos os inscritos e até os não inscritos também, muito obrigado e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu vejo nos comentários dos meus vídeos a maior parte das ideias dos meus vídeos vem dos comentários que vocês fazem lá, das perguntas que vocês fazem lá e uma delas é, ô Diego, comprei no AliExpress, recebi o código de rastreio, estou tentando colocar lá nos correios, mas os correios não aceitam estou tentando colocar em algum aplicativo de rastreamento, não funciona, não aceita ou então aceita, mas diz que o código não foi localizado então eu estou aqui para poder responder essas dúvidas de vocês entender por que o código de rastreio não funciona ou não aparece bom, existem diversas situações que isso pode acontecer e uma delas pode ser a causa para que seu código de rastreio não esteja aparecendo nos correios ou em qualquer outro lugar, aplicativo que você esteja tentando usar e antes de começar a falar desses possíveis motivos, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte o código de rastreio que é usado nos correios para você consultar aquele código começa com duas letras, tem nove números e depois mais duas letras no final esse é um código padrão quase que mundial, ok? as compras feitas aqui no Brasil, em sites aqui no Brasil, tem esse padrão e muitos outros sites internacionais, até mesmo o AliExpress, usam esse padrão esse é um padrão quase que mundial então a primeira coisa que você tem que observar é se o código que você recebeu do site que você comprou na China principalmente, ele tem esse padrão duas letras, nove dígitos e mais duas letras se ele não tiver esse padrão, então é porque o método que foi utilizado para enviar essa mercadoria para você é um método diferente do utilizado pelo padrão mundial o que não significa que você não vai receber ou que você não vai poder consultar ele no site dos correios em algum momento você vai poder consultar, só que não nesse momento inicial isso acontece muito quando o pessoal compra no AliExpress e usa o modo de envio AliExpress Standard Shipping esse é o modelo de envio do AliExpress, é um tipo de envio padrão que eles usam para poder enviar as mercadorias para a maioria dos países e esse modelo que eles usam, geralmente usa o código de rastreio que começa com LP na frente e vem com uns 14 dígitos mais ou menos depois dessas duas letras esse código você não vai conseguir consultar pelo site dos correios e pelos aplicativos convencionais pô, então como é que eu vou conseguir acompanhar o rastreio? esse tipo de rastreio o próprio AliExpress vai notificando a você se você usa o aplicativo ou você compra pelo site ele periodicamente vai avisando você como anda o processo de envio desse produto se ele já foi despachado, se ele já saiu do país isso tudo você pode acompanhar pelo aplicativo ou pelo site na área de rastreamento daquele pedido e aí o que acontece? no caso do AliExpress Standard Shipping, depois de um tempo quando o produto chega no Brasil ou às vezes até um pouco antes quando ele sai da China ou de algum outro lugar aí o AliExpress ele muda o código de rastreio e aí passa a disponibilizar o código de rastreio nesse padrão que os correios aceitam então é muito bom você ficar atento a isso, acompanha com frequência o site, o aplicativo para que você possa receber esse código em algum momento então se você não receber esse código padrão, aguarde um pouquinho e daqui a algum tempo ele vai disponibilizar para você mas o que acontece às vezes na prática é que as pessoas não compram necessariamente no AliExpress ou então compram no AliExpress mas não usam esse modelo de envio que é o AliExpress Standard Shipping ele usa algum outro tipo de envio, algum outro envio que o vendedor fez para ele de alguma outra maneira e recebeu um outro código de rastreio com padrão completamente diferente nesses casos eu vou dar uma dica global para você que se aplica a qualquer site que você vai comprar principalmente na China se você vai acessar pelo site do AliExpress faz o seguinte depois que o produto foi enviado e você recebeu o código de rastreio vai na parte de rastreamento isso você pode fazer pelo site ou pelo aplicativo eu só recomendo que você faça pelo site, ou seja, pelo computador que ele mostra um pouco mais de informações e é mais fácil para você lidar então você vai na área de rastreamento do AliExpress e lá nessa área de rastreamento você vai ter um detalhamento do envio do produto uma parte ele vai mostrar o código de rastreio no modelo que ele utilizou para enviar que não necessariamente é esse modelo que a gente usa e um pouco mais embaixo ele mostra qual foi o tipo de envio e geralmente nesse tipo de envio ele tem um link que você pode clicar ali em cima e quando você clica ali em cima você é redirecionado para o site da empresa de logística que foi contratada para enviar o produto para você e nesse site da empresa que geralmente é em chinês você consegue consultar mais detalhes desse envio e lá algumas vezes você consegue obter o código convencional isso você pode fazer no AliExpress, você consegue fazer também na Gearbest, no Wish é que em alguns sites eles não mostram com muita clareza esse tipo de coisa por isso que é bom você ir na parte de rastreamento e tentar olhar o máximo de informações lá porque na maioria dos casos vai ter o código de rastreio e o site da empresa que enviou você acessa o link da empresa de logística, pega esse código de rastreio que também está lá vai no site da empresa e lá vai ter alguma área para você consultar o rastreio e extrair mais informações importantes sobre o seu envio e talvez até mesmo o código padrão que os correios aceitam para você consultar no site deles uma outra coisa importante que eu esqueci de falar mas que é um dos motivos para o seu código de rastreio não estar funcionando é que às vezes ele está no padrão correto ele está no padrão dos correios com duas letras, nove dígitos e mais duas letras mas o item acabou de ser enviado ou então ele foi enviado há pouco tempo há dois dias, três dias e essa informação ainda não está disponível nos sites de rastreamento isso acontece muito, às vezes o item demora para estar disponível para que você possa consultá-lo nos sites isso acontece porque os sistemas de logística eles não são unificados então acontece muito de você já ter recebido esse código de rastreio mas ele não está disponível nos sites então você não consegue consultar nos correios, no OneBator que é um aplicativo de consulta muito bom, não estou nem fazendo propaganda dele não mas ele é muito bom realmente e às vezes ele não está disponível para que você possa consultar no site dos correios ou em algum outro site ou aplicativo que você utilize então aguarde um pouco, demora às vezes principalmente quando você compra produtos da China demora às vezes dois, três dias eu já tive itens que demoraram até dez dias para aparecer lá que foi enviado, que foi despachado então isso acontece também então aguarde um tempo porque pode ser esse o motivo também do seu código de rastreio não estar funcionando caso ele esteja já no padrão convencional desse dos correios bom, aqui eu vou dar um exemplo para vocês aqui no site do AliExpress eu estou aqui na minha conta eu comprei recentemente um microfone de lapela um microfone sem fio aqui para poder usar aqui nas minhas aulas de Taekwondo até mesmo em alguns momentos de gravação e aqui eu vou nessa parte de rastreamento do pedido isso aqui é pelo site do AliExpress mas você pode fazer isso também pelo aplicativo pelo site é bem melhor, bem mais tranquilo tem mais informações então eu vou clicar em rastreamento quando você leva o mouse em cima ele já mostra algumas informações sobre envio aqui diz que ele já foi enviado já saiu de Hong Kong e por aí vai aqui em cima ele está mostrando o código de rastreio no padrão dos correios já esse já é o padrão convencional que você consegue consultar nos correios mas em alguns casos ele não vai mostrar nesse padrão ele vai estar LP e 14 números depois, tá? se for nesse caso eu vou aqui em clique para ver mais aqui nessa parte você vai ter algumas informações mais específicas do envio ok? aqui tem um número de rastreamento aqui em baixo a empresa de logística que foi usada para fazer o envio no caso o AliExpress Standard Shipping e a hora que foi feito o despacho do pedido se fosse um LP por exemplo você clicaria duas vezes aqui copiaria CTRL C copiar aqui o código rastreio e aqui em baixo você teria um link isso aqui seria um link não seria somente uma palavra você conseguiria clicar aqui e ele iria redirecionar você para um outro lugar aonde você sim nesse site conseguiria ter mais informações esses sites geralmente são chineses então é um pouquinho chato às vezes de você descobrir aonde tem que consultar mas geralmente é uma caixa de texto aonde você coloca o código de rastreio e depois você clica em um botão que geralmente é em baixo do lado para pesquisar e vai te dar mais informações em alguns outros casos você vai ter essa informação aqui do código de rastreio aqui em baixo na parte de Brasil ou China aqui ele mostra o código no modelo que foi enviado e depois em alguma área tanto aqui na parte Brasil ele mostra o código de rastreio que pode ser consultado no Brasil pelo site dos Correios Bom galera esse foi mais um vídeo de dica eu espero que tenha respondido a dúvida da maioria de vocês que me perguntam direto nos vídeos do canal se você gostou já deixa o seu like se inscreve no canal eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e valeu galera